O advogado que me censurou, que tentou me censurar, que o Sérgio Roussou Mano tentou tirar uma propaganda da minha do ar. Ah, é? Como foi essa história aí? Você que pagou o advogado. A história é o seguinte, eu fiz uma propaganda falando... Eu tenho 15 segundos. Irmão, eu tenho 15 segundos na TV pra convencer o cara a ir me buscar na internet e procurar minhas propostas. Eu fiz o seguinte... Todos os outros candidatos estão pegando o seu dinheiro aqui pra fazer propaganda pra parecer bonitão na tua TV. Eu sou o único que não. Chega! Ele não gostou disso, mandou tirar, perdeu, eliminar. O Bruno Covas tentou me censurar também, através de um advogado que você tá pagando, que ele não quer que eu fale que ele tá escondendo o radar na cidade de São Paulo inteira, né? Que são os radares pegadinhas. Caralho, isso aí é muito escroto. Pra arrancar teu dinheiro pra fazer obra eleitoreira. Eu acho muito escroto também. Coloca uns radars dentro de uns cones. Serão? É ridículo. Radar em São Paulo... Isso é criminoso, não é? Escuta, radar em São Paulo não tem caráter educativo e não tem caráter punitivo. Tem caráter arrecadatório. O radar em São Paulo tem um objetivo. Ganhar dinheiro pra prefeitura. Ponto. A minha proposta é acabar com isso. Acabar com todos. Todos os radares. Nós vamos trocar todos os radares por lombada eletrônica. Mano, quantas vezes você não tá no carro? Você tá dirigindo, mas você tá distraído. Não é que você tá... Nossa, eu vou correr. Sou Ayrton Senna. Você tá numa via de 50 por hora. Aí troca... Aí você tá 56. Cara, sei lá, você tá distraído. Você passa no radar, você... Puta, nem vi, velho. Agora, se tem uma lombada eletrônica, você... Hum, caramba, tô acima da velocidade. Você reduz a velocidade. Você reduz o acidente. É óbvio. É nítido. É o que se faz nas outras metrópoles do mundo. Aí o Bruno Covas esconde radar atrás de viaduto. E detalhe, põe umas pegadinhas. Eu fiz esses dias um ato. Porque é o seguinte. Lá na Bandeirantes, quando você vai pegar Washington Luiz, tem um postinho assim que tem um radar. Aí você olha e fala, ah, o radar tá ali. Não. O radar tá antes, cara. O radar tá atrás do viaduto. É muita sacanagem, irmão. Como você descobriu isso, cara? É muita sacanagem. Pô, tomando multa. Como que eu ia? Trabalhando. Doze horas por dia no trânsito, no sol. É que eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Eu só ando com uma roda só. Caralho, isso é muito louco. Esses dias eu acho que eu tomei uma multa aí. Mas é porque eu fui... Eu tava numa via. Daí eu mudei pra uma outra. Que o limite era menor. E eu não me liguei, tá ligado? Aí eu, caralho. Acho que eu tomei uma multa.